Fala galera, beleza? Hoje eu vou gravar um vídeo de locomotivas e vagões que você tem que ter versão importado. Bora pesquisar aqui no Google. Locomotivas personalizadas Fratesc HO. Tô mandando foto no grupo, vamos ver. Uma de doze da Vale. Essa é uma que você pode ter, pois é muito bonita. Eu também achei bonita. Vamos ver. Brado. Que locomotiva é esta? Slug M1 Hobby Tech. Nunca vi. Não achei legalzinho até. Não. Tem também. Do Carlão. Do DM45. Não. Essas duas também. Uma C37 com o Trala e Quintela. E a outra é uma C37 Brasil Ferrovias. Também é top. Deixa eu só ver o que que mandaram aqui. Vamos ver. Olha. Olha, uma Dash 840 CW Acho que Envelhecida, 600 reais Vamos Visitar o Shopping Ferro Só pra ver as locomotivas Que eles tem A C44i customizada Fibria A C44i rum C37 customizada FCA Fase 1, bonita Fica fase 2 Customizada Progress Rail fase 1 Progress Rail fase 2 C37 MRS G12 customizada LL fase 2 Locomotiva G12 Customizada fase 3 Locomotiva G12 Customizada Mojana Fase 1 Locomotiva G12 Customizada Vale Tá, essa não é customizada Não Customizada Ferrovia Sul Atlântico RS3 Locomotiva U20C Customizada LL fase 1 U20C Customizada CPTM U20C Customizada Rifissa fase 1 Locomotiva U20C Customizada ALL Fase 2 Locomotiva U20C Customizada Fase 1 Locomotiva U5B Customizada Fica fase 2 Locomotiva U5B Customizada Novo Oeste Tá Chegou no fim Essa tem uma página Tá, essas foram locomotivas Customizada Agora tá na hora de ver Vagões Customizados Vagões Customizados Fratesc H.O. Calma aí galera Vagões Customizados Fratesc H.O. Imagens Vamos ver Cimento Ribeirão Ribeirão Nunca ouvi ALL Pratica Cidadania ALL Esse vagão FSD Fepasa Nunca vi Hopper Lógico Dois vagões Fepasa Enforçado Fepasa Preto Nunca vi Vocês já viram Esse vagão aí Vagão Hopper Tanque Customizado Ferroban Esse da Essa Cheio da horinha 4 vagões FTE Fibra Clabin Rumo ao Esse daqui Eu queria ter São da horinha Da hora Vagão Personalizado Com Corta-fogo Vagão Corta-fogo Trens elétricos Miniatura Proporcionam Lazernância Lote Quatro vagões Box Fratesc Customizados Um Ultra Fértil Um Da Soia Tem Hopper Soia Também Um Nitro Fértil E um Labrado São da horinha Também Tem da Fepasa Tata-tata Dos trem elétrico Fepasa Antigo Pacacilda Esse daqui BR Shell E Fepasa BR Da hora Também Esse Hopper Tank Que o Gabriel Souza Tem Queria ter Esse daqui Ferro Ferroban Já Vimos Tem Esse rumo Aqui Cosan Logística Mas Mas Isso aqui Mais claro Lote De telhado Tá De Doze Mogiana Não Porque Pé Esse ferroban Deles Não é Muito Hum Olha Mais uma Locomotiva Customizada Que não tem Da Fratesc English Electric Tem da Fratesc Na verdade Só que Está Fora De Catálogo Home Olha Um High level Da Santa Fé Galera Acho Que Esses Foram Hoppers Personalizados E Locomotivas Personalizadas Que você Pode Ter Se Alguém Quiser Me Dar Dica De Como Fazer Envelhecimento De Vagão Ou Fazer Esses Negócios De Pichar Vagão É Só Me Falar Nos Comentários Do Vídeo Então Esse Foi O Vídeo Fui Fui